Olá, malta, bem-vindos a mais um site do Carlinho TV. O meu nome é Hugo Marques e hoje trago-vos um carro que provavelmente pode ter sido um engano. Normalmente, os carros, quando vêm para a rua, só para perceber uma, basicamente, um storyboard da vida de um carro. Nasce, o designer escreve lá no papel uns traçozinhos, muito lindo, depois fazem em barro, tudo ali de uma trabalheira, fazem à escala de um para um, vai para o Motor Show, Motor Show, as pessoas estão lá, tem uma fotografia, ficam encantadas, o próximo carro da Lexus vai ser giríssimo, vão fazer uma coisa e depois chega a linha de produção, a linha de produção, depois já tem que ter atenção os painéis, os juntas, aquelas coisas todas, começam-se a fazer alguns compromissos. Pronto, esta ótica tem que vir para ali, porque ando najeito por causa do capô, que é muito grande, e depois os apertos dos para-choques também tem que... Pronto, e de repente o carro chega, passa a 3 a 4 anos ao público, não tem nada a ver, ou tem pouquíssimo a ver, com aquilo que foi visto anteriormente. O que é que eu acho que aconteceu aqui? Posso estar a exagerar, mas a partir da sensação que eu tenho, a Lexus fez o desenho, fez um barro, fez um para um, e depois dizes, é pá, top, matripla nisso já, te resiga para a rua. E é isto, um carro lindo de morrer, que é um coupé, é um luxury coupé, que é o LC, significa isso. E é um 4 lugares, é mais 2 de um 4, mas pronto, temos um capozor grande, temos uma mala também generosa, e temos aqui um carro que tem um conforto a Lexus. Pronto, isso aí não há dúvidas. Temos, mas já vamos falar disso, porque eu acho que é isso que realmente este carro é fantástico. Este carro tem duas motorizações, esta híbrida que eu acho que é que faz mais sentido até, depois tem um V8, com aquele tradicional barulho à americana, tipo... que tem 450 cavalos. Este só tem 300 cavalos, mas tem um V6, 3,5 litros, com um motor elétrico a acondicionar aqui a coisa. Depois, sendo um híbrido do grupo Toyota Lexus, tem uma caixa de variação contínua. Pronto, esta aqui tem uma caixa de variação contínua associada a uma caixa automática de 4 velocidades, que é uma coisa que se chama o sistema híbrido multifases, em que simulam 10 velocidades. Eu vou-vos mostrar o que é que são 10 velocidades simuladas de uma caixa CVT com uma caixa automática de 10 velocidades. De 4 velocidades, mas que simulam as 10. Portanto, vamos em sexta, aqui. Eu vou carregar. Ah, que lindo, está a meter mudanças. Não está! Não está a fazer coisa em cima nenhuma. Nós é que, ou vamos aqui com este coisinho para a frente e para trás, e fica, ah, pá, o meu carro tem 10 mudanças. Mas, pronto, há malta que gosta de ser enganada e eu prefiro não pensar nas mudanças. Eu prefiro pensar que ele vai ajustando as rotações para não estarmos aqui com o CVT a gritar ao máximo. Pronto. Agora, este carro faz uma coisa muito engraçada, que é este carro pode circular, se quiser, a 120, mais ou menos, em modo elétrico. O que é fantástico. Este carro tem, apesar de ter umas jantes de 21 polegadas, que são um exagero, este carro é bué confortável. Tem aqui vários modos que podem rolar aqui em cima. Portanto, eu tenho o modo Eco e o modo Comfort e depois rodo para cima e tenho o modo Sport e o modo Sport Plus e depois ainda posso fechar aquilo para o lado para ver mais informações, se eu quiser. Portanto, vocês estão a ver mais ou menos a categoria que isto é a nível de informação. Tenho aqui tudo, só não tenho aquilo que eu não quiser. Pronto. Agora, este carro, para mim, é um estradista. Tudo bem que a Lexus promete consumos 6,4 litros ou 100, Porém, eu tenho andado com 10, com 10, é bom. Não, com 10 é bom. Com 10 é bom. É um... Pai, isto é um V6, 3,5 litros. 300 cavalos. Uma pessoa gosta de dar assim uma gasadazinha de vez em quando para experimentar todas as capacidades dinâmicas do veículo, não é? Eu acho que 10 litros não está nada mal, malta. Pronto. Tendo a vantagem, o celular. A sensação que eu tenho é que as pessoas não me estão a odiar por andar com este carro. Porque se eu andar com um Ferrari, olha, o próprio CLA45 AMG que eu fiz agora há tempos e que vocês tanto gostaram, de certeza. O facto de vir a fazer barulho, as pessoas já ficavam enervadas da cabeça. Tipo, ah, mas... Oh, Zé, anda devagar, não sei o quê. Neste não. Como eu venho em modo elétrico, ou se não vier em modo elétrico, venho num modo tão silencioso que a malta nem dá por mim, vem o carro e diz, ai, que lindo, que maravilhoso, nem faz barulho, que experiência extremamente agradável. É isso que eu noto. No outro, se fosse o V8 disto, eu sinto que as pessoas não terem a mesma reação. Portanto, eu tenho andado com este carro e o feedback, seja de uma velhinha de 80 anos com andarilho, ou seja, de um pequeno jovem de 10 anos, tão bem que ele vai na vida, não é? Farta-se trabalhar, certamente. Eu gosto muito dos leques a nível de posição de condução. Toda a gente sabe disso. Agora, estes bancos reclinados, sabem quando eu... Eu gosto de conduzir uma pessoa mais baixa possível. Portanto, este carro vai uma pessoa tão baixa, tão baixa, tão baixa, que eu, às alturas, tenho que fazer assim para ver que há pouco, porque eu vou aqui, literalmente, a ver o painel de frente e o volante e, portanto, tenho a posição quase perfeita de condução. Eu digo quase perfeita porque o volante, que é elétrico, né, anda para trás e para a frente, podia vir assim para cá, só mais um conhé, para eu não vir... pá, vinha para aí assim com os braços. Pronto, e assim vou um bocadinho nada esticado. Mas também podia ir puxar o banco para a frente, se quisesse, também ia dar ao mesmo. Mas, de resto, adoro a posição de condução. Tem quatro rodas direcionais, tem um autoblocante ali no eixo traseiro, portanto, tem uma tração traseira e a dificuldade que eu tenho tido à chuva, porque este, para sempre, não, tem chovido bastante nestes últimos dias, o carro é manhoso à chuva. Não sei se os pneus já estão para lá de gastos. O facto de ter o eixo traseiro, que também é direcional, mais a CVT, que às vezes entra aqui de maneira brusca, né, porque ele anda em modo elétrico, uma pessoa que carrega, entra o motor como estão, e há aqui umas transições, às vezes, manhosas, dou por mim, dinamicamente, a não usufruir do carro. Que é uma pena, eu sei. Mas é assim, a minha filosofia sobre carros é que eu prefiro que um carro seja extremamente bom numa única coisa, somente, e seja mediano, e aceito que seja mediano noutras coisas, do que ter um carro que seja bonzinho em muitas coisas. Portanto, este carro como GT, como estradista, como conforto, andar aqui a 120, curtido, descansado, tenho andado mega relaxado com este carro. E não é um carro que me puxa, sim, para andamentos muito vivos. Posso andar, de vez em quando, puxar aqui de uma quarta, ou de uma quinta, ou de uma sétima, ou de uma nona, não interessa, porque é que este carro faz 5 segundos zero ao cheio. Ele anda bem. Mas não é para isso que ele me puxa, ele puxa-me para andar aqui descansadinho a curtir a vida. Portanto, este carro é um GT fantástico, manda um cenário brutal, que é também um obrigatório dos copés, é capaz de ser um carro mais bonito dos últimos tempos. Não quero arriscar, deixo ao vosso critério, o que vocês acham sobre isso. Além desta consola maravilhosa, que tem aqui vários níveis, que são giríssimos, tem muitos botões. É, efetivamente, tem muitos botões. Uma coisa que eu não consigo perceber é, por que raio, o banco aquecido que tem, claro, banco aquecido, e banco ventilado também, como se isso não bastasse, portanto, podemos ter o rabiosque quentinho ou fresquinho, conforme a estação do ano. Para fazer isso, não podia ser mais complicado. Eu vou-vos mostrar. Eu tenho que ir aqui abaixo, ao menu, e depois tenho aqui a touchpad, que é só clicar e mexer, é pá, é fantástico. Mas, pô, não vamos falar sobre isso. Tenho que ir ao menu, tenho que ir... Aqui um zoomzinho. Tenho que ir aqui à aclimatização, depois tenho que ir aqui ao lado, ao assento, e depois de chegar ao assento, é que eu posso definir os bancos. Estão a ver? É basicamente isto que acontece. E depois de escolhido o banco aquecido, quer eu desligo o carro, vá a dormir e volto durante 10 dias, ou volto passado 10 dias, a configuração está lá, ainda ligada. É bom, começou a ligar no início do inverno, e depois desliga de um fim. É mau para quem gosta de ligar, desliga, 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 desliga. Não é a coisa mais fácil do mundo. Outra coisa é os bancos traseiros. Como se um banco traseiro dá para sentar lá pessoas, como dá lá para sentar pessoas, as pessoas têm os pés sujos, e vou-vos mostrar o tapete. Isto é o tapete, e isto é a chapeleira. Portanto, vamos ver lá fora. Baixo deste capô lindo, que tem este plástico fantástico a tapar o que é o QV6, e que é a parte direta em que você tem estes cabos de alta tensão, como este carro é muito baixo e tem um capô muito acumprido, a nível da segurança de pedestres em caso de acidente, convém que o capô levanta um bocadinho. Portanto, o Lexus tem explosivos, explosivos, pá, pum, salta o capô cá para cima, e a pessoa aterra suavemente em cima do Lexus. Depois leva três lambadas, por ter posto em frente ao carro. Portanto, espero que tenham gostado aqui do Lexus. Eu gostei muito, não me levem a mal. 120 mil euros por este carro, pode parecer muita fruta. Meus meus queridos, querem luxo, têm que o pagar. Este tem bastantes coisas positivas que eu gosto. Portanto, agora o que eu tenho a fazer é, em modo, pôr em modo Sport Plus, que já está, pôr em modo manual, puxar aqui de uma, sexta não, sexta também não, quarta também não, quarta parece-me bem. Um grande abraço, subscrevam, like, Facebook, Instagram, essas coisas todas, e até para a semana. Tchauzão. Tá bem, meus queridos? Tchau, vá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho